E ae galera, beleza? Aqui quem fala é o Luciano, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu tô aqui com a galerinha da guild e hoje eu vou tá mostrando aí pra vocês Se realmente vale a pena investir numa montaria cara, ou seja, vale a pena investir no leão, tigre, fulhinho, toy dog, alligator aí e o elefante né Eu vou tá tipo, respondendo essas questões porque muita gente vai me falar, vale a pena comprar o fulhinho, vale a pena comprar o leão Ah mano, qualquer montaria cara, então eu vou tá respondendo essa dúvida aí, tipo que é uma das maiores dúvidas que todo mundo me pergunta Que é de 100% dos meus inscritos, 40% pergunta isso né Então né, eu vou tá falando tudo nesse vídeo pra vocês, salva a galerinha da guild aí, de vez em quando eles vão aparecendo no começo do vídeo Mas então, sem enrolação, bora lá pro vídeo Galera, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês aí é sobre as montarias 2P No caso eu vou tá falando de cada uma, minha experiência com cada uma Só um elefante que eu não tenho realmente, que eu gravei já vídeo com elefante, então eu tenho uma certa experiência com ele Mas eu vou tá falando aqui de cada uma, tipo montaria 2P aí que eu tenho, né Eu tenho praticamente todas as caras aí E vou tá tipo, falando de cada uma, explicando cada uma As vantagens, desvantagens, né Vamos começar primeiro com o leão O leão é uma montaria rápida O leão, mano, tipo, ele tem quase a velocidade do tigre Por incrível que pareça o leão tem Ele só é um pouquinho mais leve do que o tigre Só que o leão, ele é rápido Ele, tipo, não chega, ele não chega, é, perto Tipo assim, ele não chega mesmo na velocidade do tigre Só que ele tá quase lá, entendeu Ele não é, ele não tem a velocidade rápida mesmo assim Só que ele é mediano, digamos assim Mas o problema do leão, mano, é os matos Ele tem o famoso bug que você tá pegando lute Ou sei lá, mano, tá andando na água E de repente, se você descer nele Esses matinhos que tá aí, você perde tudo Literalmente, o jogo caga pra esse bug Tipo, a Toons Lab até hoje não corrigiu esse bug E vocês sabem que quando perde os matinhos na montaria Ela começa a andar lenta demais, né E isso é horrível, literalmente é horrível Andar com uma montaria lenta E o leão, ele é rápido Só que é lento ao mesmo tempo que a desse bug Então, é, eu, eu, tipo, sinceramente Até que me arrependo um pouquinho de ter comprado o leão Só que eu quero tudo, né No caso, eu quero comprar todos os dois P E, tipo, o leão Ainda bem que eu comprei ele na Black Friday Porque aí, tipo assim Eu não perco tanto dinheiro assim Eu recomendo vocês também comprar o leão preto Porque aí vocês não vão se arrepender tanto Pra quem quer o leão aí Põe na cabeça Ele tem esse bug aí Que até hoje, mano, eles não consertaram esse bug Eles estão cagando pra esse bug É, é uma montaria cara Só que, mano, eles podiam, tipo Mano, o cara juntou uns 20, 30 dias pra comprar o leão E aí o cara vai usar a montaria E ele tem um maldito bug lá, mano Entendeu, mano? É um negócio meio sem noção, né Que tipo a Toonslab faz É, seguindo aí Temos também o Tigre O Tigre é outra montaria aí Que vale muito, muito, muito a pena O Tigre é a minha montaria favorita De longe, eu prefiro mais ele do que o Fulion Porque o Tigre, ele é menor do que o Fulion E também, ele sem a ferradura E o Fulion sem a ferradura O Tigre é mais rápido O Fulion, ele só é rapidão mesmo com a ferradura Só que o Fulion, tipo assim Ele não perde muito pro Tigre, né Ele só é um pouquinho mais desbalanceado Sem a ferradura Só que o Tigre tem a desvantagem De você não poder pôr ferradura nele E isso é horrível, sinceramente É horrível porque é uma montaria muito rápida E é desvalorizado E muita gente não compra o Tigre Porque tipo, tem o Fulion, mano Porque as pessoas vão comprar o Tigre Se elas tem o Fulion E pode pôr ferradura E ele fica muito, muito, muito rápido Né Então o Tigre tem essa desvantagem Só que, mano, eu gosto muito do Tigre É a minha montaria favorita Porque ele é bonito E ele é uma das coisas que eu mais uso Hoje em dia, as coisas que eu mais estou usando É o Alligator e o Tigre, né E seguindo em frente aí Temos o Toy Dog Toy Dog, mano Ele tem a velocidade do Tigre Fiz o teste O Toy Dog preto e o Toy Dog normal Tem a mesma velocidade Muita gente fala assim Que o Toy Dog normal Tem a... Tipo assim Que o Toy Dog normal é mais rápido Que o Toy Dog preto Mas não tem nada a ver Eu fiz o teste com um cara Que nem tinha colocado ferradura no Toy Dog E tipo, o Toy Dog é muito, muito rápido Até o preto, mano Que é 60 mil Tem a velocidade do Tigre Então, quem não comprou o Toy Dog Na Black Friday, mano Eu acho que isso arrepende um pouco Porque o Toy Dog é tipo uma skin do Tigre Literalmente E a vantagem do Toy Dog é que dá pra pôr ferradura nele E você sabe, mano Pensa o Tigre com ferradura Seria o Toy Dog com ferradura Porque o Toy Dog tem a mesma velocidade do Tigre Então, né A gente já pode pôr na cabeça, mano O Toy Dog é rápido demais Com ferradura Sem ferradura também ele é rápido, né A velocidade do Tigre, né Então é muito bom Eu ainda não coloquei ferradura Em nenhuma das minhas montarias 2P Porque eu tô, tipo, farmando pros 2P E não, tipo, invertindo em cada um ainda Provavelmente Esse ano talvez me invirta em ferradura Aí eu até trago o vídeo, tipo Colocando ferradura no Toy Dog e no Fulion Aí vocês vão ver, tipo, diferenças aí Entre os dois E o Toy Dog, sim Toy Dog preto Vale a pena Toy Dog normal Eu não recomendo comprar Sinceramente Porque você pode ter o Fulion E pôr ferradura E ter a mesma velocidade Então um Toy Dog normal Não é legal comprar Melhor esperar a Black Friday Provavelmente o Toy Dog Na Black de 2021 Ele não vai custar 60 mil E isso eu tenho certeza Porque não faz sentido Eles colocarem novamente por 60 mil Sendo que é uma montaria Muito, muito, muito boa Também, mano Temos aí o Fulion Que é o favorito de muitos Um dos meus favoritos Não é meu favorito Meu favorito é o Tigre Fulion é uma montaria Perfeita, praticamente Você coloca a ferradura nele E, tipo assim, mano Você consegue Você com a ferradura, mano Você consegue E tem muitas vantagens, né Você consegue, tipo Obter a velocidade do Toy Dog Com a ferradura também Porque o Toy Dog e o Fulion Com a ferradura Tem a mesma velocidade Fulion, não vou falar muito dele Porque praticamente Todo mundo já sabe, né O Fulion já é muito elogiado Aí no YouTube Sobre o Fulion, mano Eu nunca consegui dizer sobre ele Que ele é muito rápido Com ferradura, né E esse daí É o nosso famoso Fulion E, mano Recomendo demais Comprar ele, né E temos aí A minha montaria Mais recente que eu comprei Que é o Alligator Sobre o Alligator A velocidade dele E, tipo assim Sobre ele mesmo O Alligator Ele é uma montaria Bem grande Bem bonita mesmo O Alligator Chama atenção Porque ele é Tipo, ele é grande, mano E, tipo assim Esse tamanho dele Chama atenção É muito bonito O Alligator Literalmente Eu acho que Em questão de boniteza Ele fica em segundo lugar Em primeiro Pra mim é o Tigre Em segundo o Alligator Em terceiro O... Em terceiro o Leão, né E em quarto O Fulion, né No caso, mano Sobre o que eu tenho que falar Sobre o Alligator Muita gente falou Que ele tem a velocidade Ele é muito Forflopado Pela velocidade Porque ninguém compra ele Por causa da velocidade E realmente, mano Ele é uma montaria Lerda, sim Só que se a gente For comparar o Alligator Com a Fênix O Alligator aí Com... Com montarias 2P normais O Alligator dá surra Em todas elas Em quesito de velocidade E agora O Elefante O Elefante Ele é um parente Do Alligator Digamos assim Elefante ele tem quase A mesma velocidade Do Alligator Só que eu achei O Elefante feio, mano Sim, Elefantes são feios Já de natureza, né Não tem como Só que, mano O Elefante Tipo, eu não achei Ele é aquela coisa Meu Deus Que montaria foda, mano Literalmente Eu acho que ninguém Queria comprar um Elefante Eu não sei Porque ele é 5 mil A mais do que o Alligator Porque eu acho Que o Elefante Podia ter custado 70 mil É o máximo Que eu daria no Elefante Só que eu vou comprar O Elefante ainda Porque eu sou doido A cabeça Eu quero ter tudo E tipo assim Sobre o Elefante A minha experiência Que eu tive com ele Tipo, na conta De um cara Que eu entrei aí Eu fiz vídeo Entrando na conta, né E o Elefante Ele é uma montaria Com quase a velocidade Do Alligator Então eu recomendo Comprar ele Só depois Elefante Ele é até rápido Tipo, até que é rápido Galera, agora eu vou estar Respondendo A primeira pergunta Do vídeo Vale a pena Comprar uma montaria 2P cara Em 2021 A resposta Para essa pergunta É sim E não Mas como assim É sim e não Me explica isso Tipo assim, mano É... Digamos assim Eu vou fazer Duas perguntas Para vocês E eu quero que vocês Me respondam No pensamento De vocês Ou se vocês Quiserem Tipo, responder Nos comentários Responde aí É... Você consegue Farmar mais de 5 mil por dia Tipo, você consegue Pegar 5 mil Ou até 10 mil Por dia E você consegue Tipo, farmar É... Se você consegue Farmar 5 mil por dia Você consegue Manter esse ritmo Durante 20 a 30 dias Farmando direto E a segunda pergunta É o seguinte É... Você tem tempo? Você tem tipo Umas 10 horas 6 horas do dia De tempo livre? Essas são as perguntas Se você respondeu sim Para as duas perguntas Que eu falei agora Se você respondeu sim Para as duas perguntas Que eu falei agora Realmente vale a pena Comprar uma montaria 2P Recomendo Se você aí Não quer Gastar em todos Os 2P do estábulo Compra o Fullion Que o Fullion É a montaria mais lucrativa Que ele É 95 mil Você põe a ferradura Fica para 105 mil É o mais econômico De longe É o melhor Fullion Compre o Fullion Que vai valer a pena Se você quiser Tipo Uma montaria boa É o Fullion Se você aí Não tem tipo Se você não quer Perder tempo Comprar em montaria cara E sobre as pessoas Que responderam não Para as duas perguntas Ou responderam não Para uma dessas perguntas Se você aí Não consegue Farmar mais de 5 mil Por dia Consegue farmar Apenas 3 mil É... Não recomendo Comprar uma montaria cara Por que eu não recomendo? Porque mano Enquanto você está Farmando Para comprar uma montaria cara Tipo assim Você farma 2 mil por dia E sua meta é o Fullion Se você só farma 2 mil por dia Não vale a pena comprar Sabe por que? Porque enquanto você está farmando Esses 5 mil E você está farmando Esses 2 mil Ou 3 mil por aí Você está tipo assim Você está com dinheiro Só que você não pode gastar Em certas coisas Porque tipo A sua farm por dia É pouca Entendeu? E se você E tem tempo de farmar Só que tem preguiça Muda isso mano Se você quiser o Fullion Se você quiser o Fullion Ou Toy Dog Leão Ou sei lá mano Se você não tem tempo Mano Use o GIFT Card GIFT Card Não é errado de usar Quem fala que é errado Mano Tipo Não faz sentido ser errado Porque você está ajudando o jogo Entendeu? GIFT Card Não é errado de usar E... Quando você compra um GIFT Card É a mesma coisa De você... Tipo assim Você lutou Pela aquele dinheiro Digamos assim Você quer comprar um GIFT De 10 reais Você lutou Pela aquele dinheiro Pra conseguir É a mesma coisa De você estar lutando No grau Entendeu mano? Lutando pra conseguir O Fullion Ou Motarinho Então se você Coloca aí E faz uma recarga assim Mano Não tem tipo assim Não tem nada a ver mano Você pode recarregar de boa Porque o dinheiro é seu mano Você gasta no que quiser Entendeu? Então eu não tenho preconceito Com ninguém Que compra GIFT Card Não julgo ninguém E é isso mano Sobre o GIFT Card Sobre Tipo as montarias caras Se você quiser Isso só depende de você Faça Faça essas duas perguntas Que eu fiz aqui Agora Você consegue Farmar mais de 5 mil E você tem tempo? Me responda isso Se você tiver E se você falar sim Se você tiver Se você tiver tempo também Você consegue Comprar uma montaria E é isso mano Se você pega mais de 2 mil Não vale a pena Comprar uma montaria cara Outras montarias Como a Fonet Outras montarias 2P Faz o papel de uma montaria cara Já muito fácil E é isso Agora eu vou estar dando salve Para todo mundo que comentou No último vídeo Então bora lá para os salvos Salve para o Legend Salve para o Luiz Salve para o Daniel Salve para o RF Dino Salve para o Deflipper Salve para o Darkzin Salve para o H16 Salve para o Grautop Salve para o Elvinis Salve para o Chris Salve para a Camitronic Salve para o RHV Salve para o Broly Salve para o Zup Salve para o Cebola Salve para o Apelapato Salve para o Luke Game Salve para o God Salve para o Eliflet Salve para o Will Salve para o Palmeirense Salve para o Walker Salve para o Andy Salve para o Chavoso Salve para o Davi Salve para o Eliflet Salve para o Levy Salve para o Levy Salve para o Daniel Salve para o Lampião Salve para o Leonardo Salve para o ZL Salve para o Juju Salve pro Polo Salve pro Pinguinha HP Salve pro Vanessa Salve pro Digson Salve pro Sky Salve pro RHV Salve pro Arthur Salve pra Juliana Salve pro Kauan Salve pro Greninja Salve pro Tio Neko Salve pro Low de Rafaela Salve pro Igor Salve pro Lelê Salve pro Creeper Salve pro Vitor Gameplay Salve pro PlayGamer Salve pro Vinícius Salve pro Noa Salve pro Gigagamer Salve pro Samuel Salve pro Hort Salve pro José Salve pro Youtube Luan Salve pro Play Game, salve pro David Salve pro Yuni, salve pro Wiki, salve pro Kade, salve pro Dragão, salve pro XXBark, salve pro Itachi Salve pro Jãozinho Salve pro Neko Nerd, salve pro Igor Salve pro Anonymous, salve pro Edu Salve pro João Então galera, esse Day for Salve, espero que tenham gostado E lembrando galera, se você tiver Alguma sugestão de vídeo, mano Comenta aí embaixo, né, que eu vou estar respondendo Vocês, né, lembrando aí Que tem vídeo toda quarta, sexta e domingo Então é só vocês acompanhar o canal Aí que eu vou estar com vocês diariamente E esse Day for o vídeo galera, valeu Falou e até a próxima E aí E aí